Fala galera do canal Aperto Play, beleza? Pessoal, mais uma vez aqui no Pesqueiro Recanto do Paco, em Souza, distrito aqui de Campinas. Pescaria, vou fazer aí galera, meus planos é de usar apenas três iscas. São elas, pão, salsicha flutuano e o mocotó. Fazer só nessas iscas, tá? E aí a gente já vai capturar nosso primeiro tamba na superfície. Um belo buntambacu. Escapou aqui, velho. Só no B5. Aproveitando o gancho galera, vou aqui mostrar para vocês o anzor que eu estou utilizando, todo mundo pergunta do anzor que eu uso. Vamos lá. Eu estou usando aqui ó, a Retilha Curado 200, linha Dourado 040, Vara Lumes Power Carbo 2 e 10, tá? Tanque médio pequeno, então não precisa de varas maiores do que isso. Anzor diretamente na linha, tá? Esse aqui é um Chinoo, essa daqui é a marca que eu estou usando. Chinoo Suri número 9 da Pinacle. Beleza? Então, salsichinha flutuano, mocotó e pão. Conforme for saindo, eu vou avisando para vocês qual que é a isca. Fechou? Bora lá, vou tentar pegar mais um aí. É galera, mais uma chance aqui. Vamos ver se dessa vez sai, hein? E aí pessoal, primeiro tambinha da gravação. Lindo, lindo tambacu aí já. Não vai parar? Então vamos no modo, no modo quietinho. E aí pessoal, vamos ver o tambacu já. Lindão, inteirão e bora para a água. É isso aí galera. Bora lá, bora atrás de mais. Esse é só o primeiro tamba que está saindo. Por volta aí de umas 10 horas da manhã, 10 e meia por aí. Vamos lá, atraindo eles aos poucos e tentar capturá-los. Pessoal, que nave, né mano? Nossa, velho. Pessoal, vocês não tem noção. Jogamos, soltei o peixe, soltei o peixe. Peguei o equipamento, cortei a salsicha. Na hora que eu virei aqui, um cacho branco parado aqui na frente. Eu falei, já do céu, tem um verde aqui, velho. Tem um verde aqui. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha o moleque. Nossa, Leu, é nave, velho. Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, fica aí peixe, fica aí. Nossa. Deixa ele virar, deixa ele correr um pouco, senão ele vai dar um sacode aqui. Aí pessoal, vi o cacho branco aqui. Eu joguei tipo um metro para frente dele. Mesmo assim, ele afundou. Ele afundou, eu falei, puta velho, ele não vai voltar. Cara, de repente ele surge. Comendo grão e grão, só que está ventando. E a salsicha andando, eu falei, fila da mãe, fila da mãe. Aí ele foi, foi. Olha a salsicha aqui, Jean, tenta focar. É essa salsicha, pessoal. Ali. Ele fez isso aqui, ó. Imagina com o cabo da... O cabo aqui da vara. É a salsicha, ele fez isso aqui, ó. Ele colocou, ele foi sugar. Para engolir, eu já chasquei. Porque eu peguei ele ali, ó. Nessa distância. Nessa distância aqui, ó. Na hora que ele colocou... Para engolir, eu chasquei. Ele golfeu a salsicha. Acabou de bater. Subiu do lado. Ó, ó lá. Ó, ó embaixo. Ó embaixo. Ó embaixo. Ó embaixo. Não atrapalha não, 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 véi. Não, não. Coração tá como? É daquele jeito. Trocar, né, filhão? É assim. Paulo. Nadar, nadar. Estacionou, hein? Agora é seu. Vai, vai. Agora é você sozinho aí. Pesou, hein? Pesou, hein? É um monstro, meu irmão. É um verdadeiro, né? Nossa, daqui passou dos 30 essa p*** aí. Pena que aqui é uma das regras, né? Não pode pesar. Ó, Zózinho. Ó. Passou fácil. Como o Rogério acabou de falar aqui do lado. É uma vovozinha. Tem que tomar cuidado. Lindo, tamo aqui. Nossa, eu vou escorregar aqui assim, ó. Nossa, ela é muito grossa, véi. É, galera. Esse daqui é um dos troféus aqui, ó. Nossa, nave, 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 nave. Ó a grossura disso, véi. É, galera. Isso é louco. Tem maior que esse, Rogério? Uns preto aí. É? Só não dá valor porque é preto. Ô, louco. Só quer o verde, né? Mas tem uns bicho aí bruto. Tambacu e tambaqui, véi. De palmo. É que o tambaqui é a emoção, né? Mais forte, mais briga. Mas, cara, quando você vê aqui, ó. A sensação de você ver ele comendo pertinho. Comer a sua isca, se você ver e fisgar. Não tem igual, não. Essa pescaria, galera, de superfície perto é espetacular. Você tem que conhecer, você tem que experimentar. Pedacinho de pão, pedacinho de mocotó. Esse daqui foi na salsicha flutuando. A marca que eu tô usando da salsicha, galera, é a salsicha predileta. É uma salsicha que eu trago lá de Goiás quando eu vou pra lá. Porém, aqui em São Paulo você vai encontrar a marca Estrela. Você vai em grandes mercados. Atacadão. Eu não vou lembrar o nome agora de um atacadão aí. Talvez tenda, deve ter. Estrela. E do Mercado Dia também. A salsicha do Mercado Dia costuma flutuar. Não compra o pacote e venha pescar. Compra o pacote. Põe na sua casa na água. Experimenta, vê se vai flutuar. Porque aqui também não pode, galera. Não pode usar isopor. Não pode usar EVA pra flutuar nada. Então você tem que tentar achar uma salsicha que faz esse sistema de flutuação. Beleza? Mas o Mocotó flutua. O pãozinho flutua também. É sensacional. Pega do mesmo jeito. Bora lá? Bora atrás de mais. Eu acho que eu já vou sentar aqui. Tomar uma Coca-Cola. Ai, já era. Já ganhou o dia, né? Já tô felizão da vida, velho. Isso é louco. Muito bom, velho. Depois desse verdão aí que saiu, pessoal. Virei no bar, comi um salgado. Uma esperada aqui pra dar uma quietada. O que eu tô fazendo, pessoal? Tô colocando um cevano com a salsicha flutuano. Só que tá vindo muita caixara. Aí o que eu fiz? Peguei um baldinho de ração lá no bar. E aí eu tô cevando com a ração. Tipo, pego um pouquinho com a mão mesmo. Jogo. Eu tenho um copo cevador, na verdade. Tô pegando, jogando. Aí as caixaras vêm, elas... Ih, escapou de novo. Elas vêm, predominam, né? E aí, depois de um tempinho, o tamba começa a comer uma ração ou outra. Aí é onde eu jogo a salsicha. E aí espero o ataque. Fiquem aí. Mais peixe pra sair pra vocês. É, pessoal. Mais um peixinho pra vocês aí. De novo, né? Salsicha flutuando. Canivetinho, monstro. Aí, tem um cortadorzinho. Aí, pessoal. Mais um tambinho. Capturado aí na salsicha. Nossa, esse peixe tá com uma mucosa impressionante, né? De novo? Show de bola. Mais um. Bora lá. É, pessoal. Esse aqui foi no pão. Vocês podem ver que até é outro equipamento. Esse daqui eu já tô montado já com um anzão um pouco maior. Um pacu seis barra zero. Da Pinac. Linha dourada. Carretilha Black Eagle. E a vara Lumis Crazy Edge. Dois e dez essa daqui, inteiriz. Tambaqui, velho. É um tambacu? Tambaqui, velho. Tambaqui, velho. Tambaqui escuro. Olha lá. Caraca, velho. Ah, não acredito nisso, velho. Era outro tambaqui, galera. E grande, hein, velho. É, eu acho que era aquele que tava rodando aqui, velho. Ah, ele pegou aqui, ó. A distância que pegou. Só pode. Fila da mãe. Vamos de novo. É isso aí. Bora, não pode desanimar. Bora lá. Olha, Jean, filma o peixe, Jean. Filma o peixe, porque olha onde tá um zool, ó. Na pele, velho. Não, acho que dá pra tirar, dá pra tirar na boa. Suave. Vou mostrar ele, peraí. Eu vou escalar o mocotó de novo só pra galera ver o tamanho do mocotó. Nem o Jean viu. Não, eu não vi, mano. Eu não tava achando o mocotó. Só vi a fisgada, velho. Mais um exemplar. Só que esse aqui foi o mocotó. Como eu falei pra vocês, são as três iscas que a gente vai usar. Pão, mocotó e salsicha. Bonito peixe esse aqui, velho. Tá inteirão aí. Ai, ó. Pegou na caudal aqui o bichão já. O bichão já não gostou não. Não, tá doido. Sai fora, rapaz. Aí, pessoal. Estamos utilizando aí, ó. Mocotó. Lançamento aí da Blackfish. Mocotó para pesca, galera. Vou deixar um recado pra vocês. Esse mocotó, ele contém atrativos de pesca. Aqui, sabe aquele atrativo Blackfish? Um saquinho menorzinho, um pozinho? Ele diluiu, certo? Fez um atrativo líquido e ingeriu na produção do mocotó. Então, não pode comer. Tá? A gente vai dar sempre essa ênfase. Porque assim, o mocotó, pelo menos eu gosto de mocotó. Quando eu compro, comprava, né? Que agora eu vou começar a utilizar esse aqui. Quando eu comprava o de mercado, de bombonieri. A gente acaba, né? Vai mandando um pedacinho pra dentro, o outro faz. Só que, cara, esse aqui não pode comer. Então, guarda aí o nome. Blackfish, tá bom? Não pode comer, galera. Não pode. Esse daqui é pra peixe. Como o meu eu deixei na geladeira. E também tá aqui dentro do cooler. Tá junto com a salsicha. Tem mais ali. Ele tá bem geladinho. Então, ele fica um pouco mais firme. Então, você pega uma faca. Ó. Um dedo, mais ou menos. Tá? Aí, você corta ele. Tirar esse aqui. Ó. Tá vendo que ele tá bem firme, né? Ó. O que eu tô fazendo? Um dedo também. Ó. Certo? Aí, você pode mandar esse pedaço. Um pouco maior. Ou você pode mandar um pedaço do tamanho do anzol. Tá vendo? Vou pegar aqui. Ó. Se quiser tirar um pedacinhozinho só. Ah, Léo. Faz diferença? Às vezes faz. Hoje tá fazendo. Hoje tá. Ó. Eu isco o mocotó como se estivesse iscando um pão. Tá? Quem conhece um jeito de iscar, quiser deixar aí nos comentários pra gente. Manda a bala aí. Ó. E prendo na parte fina. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. A gente tá dando uma cevadinha, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Pra atrair um pouco mais os tambas. E fugir das caixaras. Galera, a parte do arremesso é a parte mais chata. Principalmente com essa isca aqui, ó. Que deve ter aqui uns 15 gramas, mais ou menos. Tá? Então, assim. Carretilha. Pelo contrário, tá? Ó. Ela não fica tão solta. Você deixar ela livre, 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 assim, por exemplo. E arremessar. Cabeleira, galera. Não tem jeito. Então, você vai deixar ela firme. Lá, ó. Bem devagarzinho. Ó. Ó como tá descendo. Bem... Bem lento. Ó. Tá? E aí, você faz o arremesso. Ó. Bem pouca... Às vezes, dá um pouquinho. Aí, você só fecha mais um pouquinho. Ó lá. Hoje, os bichão aqui tá bem manhoso. Então, o pedacinho... Quanto menor... Vai... Quanto menor, vai fazer mais diferença aí na pescareia. Diferente do pão e, às vezes, da salsicha, galera. Com o mocotó aí, fica um pouquinho ainda mais no anzol. Então, você consegue fazer um, dois, às vezes, até três arremessos com o mesmo mocotó. Pai do céu. Pensa no sol. Uh! Vou dar a dica pra vocês. Ó, quando vocês verem no recanto do Pacu, ele fica do lado do outro lado. Eu tô aqui, ó. O restaurante tá nas minhas costas, eu tô do lado esquerdo. Fica lá do lado direito, que lá tá mais sombra, hein? Lá foi sombra praticamente o dia inteiro. Tá começando a bater o sol um pouco lá agora. Galera, novamente, pedacinho minúsculo aí de mocotó aí da Blackfish, que é um novo lançamento. Lembrando, pessoal, alimento para peixe, tá? Não é própria pra consumo humano. Ou, melhor dizendo, imprópria para o consumo humano. Pelo amor de Deus, não vão me comer isso aí, que vocês podem passar mal, tá? Aí, ó, tomadinha de linha. Bora lá, bora lá. O Jean tava aqui tentando gravar a pegada do mocotó. Aí eu falei pra ele, Flávio, vai lá. Vai lá gravar o Tralight lá aqui. Você tem que fazer o seu trabalho também, né, tio? Aí ele voltou lá, já acabou de pegar uma pincaixada, soltando. Soltou agora. Mais um peixinho bom, hein, galera? É, ó. Sozinho, completamente sem a farpa. Não foi nem amassado. Esse não tem mesmo. Olha que belo o tambacu, velho. Lindo, hein? Top demais, hein? Ó, lindão. Belo o tambacu. Bora pra água. Tá achando que ele bateu um pouco? Eu cheguei, velho. Foi estranho esse negócio, né? É, porque... Deu um pipoco pra lá, velho. É fundo, velho. Vê que tinha uma caixara moscando, hein? É isso, galera. Pedacinho de mocotó. Eu vou esperar só mais um pouquinho, quando der umas 4,5, 5 horas. Aí eu vou focar no pão. Porque aqui, a última vez que eu vim aqui, eu joguei um pão inteiro no final de tarde. O bichão veio e comeu inteiro. Então eu tô guardando uns pãezinhos só pra isso aí. Vamos ver se realmente ele quer um pãozão inteiro no final de tarde. Bora lá. Falei pra vocês aí umas 4,5 horas. Hora do pãozinho. Pãozinho flutuando direto na linha Zolpacu 6 barra 0, tá? Tô com a linha 0,40. Esse daqui é o equipamento que eu montei para a pesca com o pão. Vara Crazy Edge 2 e 10, inteiriça. Carretilha Black Eagle BG. Linha Dourado 0,40. E o anzolpacu 6 barra 0. Aí, pessoal. Mais um tambacu aqui pra vocês. Esse aqui eu tive que chamar o Rafael aí pra... Pra ele tirar o anzol que o bichão engoliu. Tambacu redondaço. Coisa linda. Esse daqui pegou no pão, galera. Show. Olha. Cobri na tela aí pra vocês. Bora pra água. Aí lembra que eu falei pra vocês? Dá umas 4,5 horas, 5 horas. Colocar um pãozinho um pouco maior. Pra ver se entra um peixe maior, né? Pai do céu. Coloquei meio pão na superfície. Direto na linha. Um pouquinho mais isolado da... Onde eu tô jogando a ração aqui. Pescando com o mocotó e a salsicha. Deixou lá. Mas deu-lhe uma pancada. Coisa mais linda. E olha que tambacu lindo. Lindo demais. A briga. Coisa linda, galera. Coisa linda. É isso aí, pessoal. Varalumes Crazy Edge. 2 e 10. A retilha Black Eagle. Linha dourada 0,40. E o anzol pacu. 6 barra 0. Direto na linha. Sem chicote. Sem nada. Coisa linda, hein? Vai alimentar pra vocês, velho. Ó. Mais um tambacu, galera. Mais um lindo tambacu, né? Agora, ele é brancão aqui? É. Olha desse lado aqui como ele é mais branco, velho. Bonito peixe, hein? Demais, cara. Demais. Inteirão. Chique, hein? Mais um pãozinho, galera. Sensacional. Vamos lá, que ainda tem mais uma hora e meia de pesca, velho. Até parei ali com o Jean, pegou uma pirarara agora. Se vocês quiserem conferir, vocês confiram lá no canal A Mental. E detalhe, ele pegou a mesma pirarara duas vezes hoje, já. Diz ele que pegou. Eu acho que ele amarrou ela aqui. Deixou esperando, né? Vai fazer um duplê. Tá no jeito. Vamos, galera. Jean pegou a pirarara aí. Fiquei lá trocando ideia, trocando ideia, já voltei, joguei o pãozinho, já bateu. Show de bola. Bora lá continuar a pescaria que tá legal, tá bacana, bem produtiva. As três iscas que eu trouxe. O propósito que eu saí de casa, tô satisfeito demais, demais, demais. Verdão e uns tambacus da hora. Bora lá atrás de mais. Mais um no pãozinho, ó. Vamos lá. Domesticado também, né? Boa, mano. Chique, vamos soltar ele aqui que já deu um estressinho nele. Então vamos lá. Se o tambacô, o tambaqui, eles engolirem. Antes de vocês cortarem, normalmente a gente corta, né? Nos demais pesqueiros aí. Mas antes de cortar, chamo o Rogério. Chamo o Rafael. Aqui, ó. Estamos juntos aí pra ajudar. Eles tem um kit de ferramenta ali. Tira pela guelra, tira. Faz de tudo ali. Às vezes tem um anzol velho, a gente já tira também. E dá uma saúde melhor pro peixe aí. E nunca esquecer também, galera, ó. De amassar a farpa ou tentar comprar o anzol já sem a farpa. Esse daqui foi amassado, já deu uma dificuldade pra tirar. Mas é isso aí. Então chame os meninos. É meio que regra aqui, né, Rogério? Chamar os seus também, né? Virar lá. Cuidar melhor dos peixes e dar uma qualidade na ponta da linha aí, né? Com certeza. Tá sempre junto vendo. O peixe é a melhor coisa em cima. O anzolzinho volta, né? O anzol tá caro, né? E o peixe também, né? O peixe tá mais caro ainda, velho. Bora lá. Bora atrás de peixe, galera. Bora lá. Quebrando um pouquinho o protocolo. Falei que eu ia fazer a pescaria com três tipos de riscos. Mas acabei deixando uma varinha aqui. Eu fiquei com inveja do Jean. Ele pegou três piraradas. Sendo que duas eram a mesma. E uma menorzinha. Aí eu perguntei pra quê que tá batendo aí, Jean? Eu fico, mano. Uma bolotona de amêndolouco. E aí no momento que o Rafael parou aqui e falou, cara, as piraradas aqui adoram doce. Só que ninguém bota fé. Os caras querem trazer outro tipo de isca. Mas bate bem na massa doce. Em... O que ele falou também? Queijo. Beijinho. O queijo também bate bem. Goiabada. Essas iscas doces. A bichinha gosta. Então já fica a dica pra vocês aí quando vocês vierem pescar pirarada. Às vezes até que vale a pena também fazer um beijinho aqui na beira do lago. Às vezes fazer ele também um pouquinho mais mole. Né? Mais macio, né? Mas esse aqui foi na amêndolouco. Massa que em breve aí também vocês vão encontrar na loja Aperto Play. Fazer a parceria com o Jean. Isso aí. Não só as massas, tudo, né? A linha completa. Põe tudo lá. Ah, mas aí a massa só pegou a menor. Vai lá no canal Amental Fish. Aí vê o tamanho da bicha que saiu. Duas vezes ainda. Bonito, hein? Ô, Rogério. É pira. Como regra, galera, aqui, tudo a pirarada que sai, até a menorzinha, tem o Passaguá de pirarada. Passaguá que já já vocês vão ver aqui. É um Passaguá que cabe ela inteirinha, até as grandes, né? E ela fica deitadinha na horizontal. Não tem problema de quebra aí da parte caudal dela, né? Aí eu falo coluna, né? A parte no meio dela também de quebrar. E eu vou falar pra vocês, ó. Pensa no xodó. Esses caras tentam se aspirar a arada aqui. É, mano. Quem gosta, gosta mesmo, velho. Aqui é o carinho, hein? De verdade, velho. É o tamanho do Passaguá aí, ó. Olha como ela vem, ó, deitadona. Sem perigo. O manzolzinho tá aqui. Nossa, que dificuldade. Pacu 6 barra 0. Bom demais da conta. Aí, pessoal. Olha que linda. Tá bonito, hein? Pretona, 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 pretona. Aí, ó. Olha o escuro, como o rabo. Linda, velho. Linda, linda. O contraste dela nessa parte de trás aqui tá muito, muito acentuado, cara. Espetacular. Foi direto? Ó. Aí, galera. Bora lá. E também, pessoal. Na hora que pegar uma maior, aí o certo é devolver ela aqui também dentro do Passaguá. O Rafael e o Rogério sempre vão estar aqui do lado. Até tirar, até ela ir embora. Então, pode ficar tranquilo. Se você também não tiver experiência, fica tranquilo. Que até foto eles tiram pra vocês, viu? Que já tiraram pra mim também. Ó, pessoal. Chegando ao final de mais uma pescaria. Vou lembrar pra vocês as iscas que eu utilizei nessa pescaria que saiu tambacus e tambaquis, tá? Com exceção da pirarada, que foi na massa amêndo louco. Fechou? Então, como eu falei pra vocês, ó. Salsicha. Tô usando essa daqui, a predileta. Que é uma salsicha que a gente encontra lá em Goiás. Eu sempre trago. Quando eu vou pra lá, eu sempre trago uns 4, 5 pacotes. Exclusivamente pra pescar aqui. Aqui é um lugar que bate muito bem na salsicha, na superfície. Então, eu gosto muito de trazer pra tá vindo fazer essa pescaria aqui. Ah, Léo. Mas então, como que eu acho uma salsicha que flutua sem a utilização de isopor, do EVA? Tem a marca chamada Estrela, tá? Que vocês vão encontrar nos grandes atacadões aí que tem, tá bom? E também a do Mercado Dia. Que é uma salsicha que flutua. Porém, testa ela antes, tá? Se realmente ela flutua. Acho que é a salsicha de frango, se eu não me engano. Tá bom? Se você não encontrar, você pode optar por o pãozinho, tá? Que eu trouxe também. Que bateu aí já mais no final de tarde. 4 e meia. 4 horas em diante. Começou a bater mais no pão, tá? Mas também dá pra insistir numa boia-pão. Dá pra deixar lá a armada isoladinha. Que vai ter bastante resultado, tá? Então o pãozinho é uma excelente isca. E também eu trouxe a nova isca aí da Massas Blackfish, ó. Que é a geleia de mocotó Blackfish. Eu trouxe 5 pacotes. Aqui, ó. 3 pacotinhos fechados. Um eu usei inteirinho. E o outro sobrou ainda um pedaço para a próxima pescaria. Tá, pessoal? Então, rende bastante. 3 tipos de iscas que vocês puderam acompanhar. Que deu muito resultado aqui no Recanto do Pacu. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra gente. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu já respondo pra vocês. E vou deixar aqui do lado dois vídeos pra que vocês continuem navegando aqui no canal Aperta o Play. Até a próxima pescaria, galera. Tchau, tchau.